Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Amores, como eu falei pra vocês, né? Que eu não ia estar mais fazendo introdução nem finalização de vídeo. Mas, como assim, o último vídeo foi um vídeo específico, então eu tô iniciando um novo vídeo, né? Então aí eu vou fazer a introdução, entenderam? Mas quando, assim, eu gravar muita coisa, sabe? Aí sim, tipo, que vai ter a continuidade, sabe? E também quando eu finalizar algum assunto, sabe? Pra vocês entenderem, não ficarem muito perdidos, entendeu? Aí eu faço finalização. Aí a gente tá se ajustando aqui, né, gente? Aqui no canal. Eu espero muito, muito mesmo, gente, que vocês estejam gostando. Algumas pessoas que não estão gostando ainda, eu tenho certeza, me deem mais uma chance. E vocês vão se acostumar, tá bom? Vai dar tudo certo, em nome de Jesus! Gente, bom dia! Hoje estou aqui iniciando esse vlog. Vou dar uma organizadinha aqui em casa. Porque daqui a pouco vamos receber visita, né? Vai vir a Ana, a Poli, a Fábio e o Leandro aqui pra casa. Amanhã, segunda-feira, vai ser feriado. Eu tô gravando esse vídeo hoje em um domingo. Mas só que eu vou postar ele mais pra frente, tá, gente? Porque primeiro tem outros vídeos que eu preciso ser postado. Então, assim, né, só pra vocês entenderem, né, que eu estou gravando esse vídeo hoje, num domingo. E segunda-feira, amanhã, é feriado, as crianças não têm aula. Então, eles estão vindo pra cá. E a gente vai passar esse final de semana juntos. Tem muito tempo que eles não vêm aqui em casa. Acho que eles não vieram o ano passado, 2022. Ah, não. Vieram. Vieram aqui em casa, sim. Mas faz tempo que eles não vêm. Enfim. Então, daqui a pouco eles estão chegando. E a gente decidiu muito em cima da hora. A gente decidiu isso ontem, na verdade. Então, hoje eu vou estar dando... Nina! Vem pra cá, minha filha. Então, hoje, gente, vou estar dando uma organizadinha aqui. Daqui a pouco eles estão chegando. Vou compartilhar o nosso dia aqui com vocês. Espero muito que vocês gostem. Estou muito animada. Quero fazer uma brincadeira com as crianças também, né? Aquelas brincadeiras que eles adoram. E é isso, gente. Então, bora lá dar uma organizadinha aqui em casa comigo. Estou precisando guardar as coisas de Valentine's Day, que eu ainda não guardei. E, ó, estou com o rosto brilhando assim, porque eu acabei de passar o protetor solar. E o meu rosto fica brilhando demais. Parecendo até que eu passei óleo na cara. Mas, daqui a pouco, ele dá uma secadinha. E, ó, gente, muito importante vocês usarem protetor solar. É sério. Agora, vamos entrar nesse assunto aqui. Muitas pessoas, vocês falam assim, Nossa, meu rosto está enchendo de manchas. Ai, não sei o que está acontecendo. Nossa, minha pele está muito ressecada. Gente, hidrate sua pele e use protetor solar. É muito importante mesmo, gente. Não é só para beleza, nem nada estético, não. É para evitar câncer de pele, tá bom? Então, usem protetor solar no rosto de vocês. Porque, mesmo se você não sai, vamos supor, eu sou uma dona de casa, eu fico o dia inteiro dentro de casa. Mas, gente, até a luz do telefone é prejudicial para a saúde da nossa pele. Vocês sabiam disso? Uhum. Essa luz do celular que a gente fica, ó, quase o dia inteiro praticamente, ela prejudica a saúde da nossa pele e é muito perigoso, gente. Então, assim, se cuidem, tá? Comprem um protetor solar e usem todos os dias, por favor. Pedindo isso para vocês, então, por favor, já providencie. Se você ainda não tem, vai amanhã. Não, vai hoje, na farmácia, mais perto da sua casa e compra, gente. Não precisa comprar protetor mais caro, não, sabe? Cumpre um que seja bom, de boa qualidade, boa marca, sabe? O meu é fator 70, que é só para o rosto, né? Então, fator 70. E eu também estou na casa dos 40 anos, né, gente? Então, assim, o cuidado é redobrado. Mas, é isso, meus amores. Se cuidem, usem protetor solar todos os dias, né? Principalmente, lógico, quando for na praia, piscina, usar no corpo inteiro, tá bom? Olha o que eu estou usando nos tapetes. Esse pozinho aqui é para tirar, né, mau cheiro e tudo mais. E ele tem um cheirinho, gente, ele deixa um cheirinho tão gostoso, ó, de flores. Maravilhoso. E olha quem está passando aspirador para mim. Joshua Lopes, passando aspirador. O Zé chegou ali, comprou algumas coisas no supermercado. Nós vamos assar uma carninha, porque como a gente resolveu em cima da hora, então, não programei nada, tipo, sabe, com antecedência. Mas a gente vai fazer um churrasquinho, um arroz, talvez uma saladinha. Coisinha, assim, bem básica. Pode passar, filho, obrigada, tá? Ele parou, porque eu estou gravando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ela chegaram, gente! Oi! Oi! O Leandro tá ali fora, com o Zé, agitando as coisas na varanda. A gente tava aqui batendo um papo sobre criação de filhos. Conversando sobre isso com a Polly. Fazendo uma aula. A gente tava falando como que a gente tentou educar nossos filhos da melhor maneira possível, né, amiga? Que criança, às vezes, se ela tá querendo mandar na gente, a gente tem que ter aquele cuidado de não deixar, né, de educar mesmo, de ensinar ela a pedir as coisas por favor, e na questão de pirraça também. Na casa dos outros, como se portar na casa dos outros, não mexer no, né? Eu, graças a Deus, eu tô finalizando, fechando com chave de ouro, com a Fábio. Sim. Eu acho que eu fiz um bom trabalho. Aí a Poli tava assim, pra mim e pra Fabinha. Vocês prometem que vocês vão me avisar se eu não tiver educando direito? Gente, já pensou? Chega aí, derruba a casa, quebra a casa e eu aqui? Nós vamos avisar, né, Fabinha? Gente, eu falei pra Poli, eu não me sinto, assim, sabe, com a liberdade de falar isso. Eu acho que isso é mais coisa da mãe, de um irmão. Eu falei, não, eu já, meu irmão mais velho, que é geralmente os irmãos, né, a família que dá uns toques, mora no norte, a Fábio é adolescente, gente, o irmão do Leandro tá no outro país, a mãe do Leandro mora pra lá, só tem com minha mãe, então você está autorizadíssima a me avisar. Ok, eu vou te falar com muito jeitinho, com muito carinho. Gente, eu contei pra Poli também, que teve uma vez aqui em casa. Gente, eu vou contar pra vocês aqui. Vim aqui em casa, uma família e tudo mais, com a criança. Gente, daí a pouco a criança começou quase que destruir aqui em casa, aí tipo, nunca mais convidei. Nunca mais. Gente, é sério. Então eu já sei que eu passei no teste, porque a família me convida sempre pra vir na casa dela, graças a Deus. Aí o Leandro até falou, então, amor, a gente começa a ver que a família não chama mais a gente pra ir na casa dela, a gente sabe que o nosso filho já não é, não tá muito legal. Gente, porque assim, ó, de verdade, graças a Deus, meus filhos nunca me fizeram passar vergonha na casa dos outros, nunca precisou do dono da casa chamar a atenção deles, sabe? Sim. Então assim, quando eu vejo isso acontecendo aqui em casa, eu fico doida, porque meus filhos eram muito tranquilos na casa dos outros, sabe? Ele respeitava, não mexia nas coisas, não quebrava, não subia em cima de nada. Então quando eu vejo uma criança aqui em casa que é assim, muito coisa, mesmo e os pais, é aquilo que eu falei. Não é os filhos, é os pais. O erro é dos pais. Exatamente, porque é criança, então nós temos o dever e a obrigação de educá-los, ensiná-los, enfim. Aí fica, né, gente? Vocês entendem, né? Aí nunca mais chamei gente dessa família, porque meu Deus, eu passei a perda. Ai, gente, mas é isso. Mas, amigo, o seu não vai ser. Os seus vão ser muito bonzinhos, educados, em nome de Jesus. Pode ficar tranquila. É, gente, porque eu falei pra Poli, não é assim, com 4, 5 anos que começa a educar. É desde a hora que começa a engatinhar, começa a mexer nas coisinhas. Se ele tá lá na sua casa, na casa da mãe dele, começa a tirar as coisas daqui e pôr pra fora, a mãe já tem que falar, não pode, não, aqui não. Vai brincar com os brinquedos. Mas eu deixava os meus brincar com as panelas. Ah, isso eu também. As panelas é muito legal, porque eles precisam de plástico, mas não na casa dos outros. Mas na coisa de decoração, aí, né? Tão falando de educar filhos. Leandro, dá oi aqui, gente. Tava ali fora. Será que o Leandro vai educar bem meus netos, gente? Ah, vai, né? Gente, eu acho que nós fico... Acabei de deixar a Leandro e o Poli com medo até de ter filho, mas não, gente. Não tô achando, vocês tão dando muita pressão. Tá dando uma pressão aí? Tá dando uma pressão aí? Gente, vamos mudar de assunto, então. A gente só queria mesmo deixar um alerta, né, amiga? Um alerta já alertado. Tá bem alertadíssimo. Ó, porque eu e a Ana, nós temos três. Nós temos uma bagagem enorme aí de criação de filho, graças a Deus. Vou pegar uma mentoria. Você vai ter mais um volta aí, eu acho. Amiga, vamos lançar um curso. Vamos lançar um curso. Como educar seus filhos na prática. Na prática, ai meu Deus. Eu sei, ah, vamos lançar um curso. É você, ah, vai ser, ah, é você. Eu sei, ah, é você. Não, 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 não. Não, não, não. Obrigada. Eu sei, ah, será, é você. Eu sei, ah, é você. Eu sei, ah, é você. Ah, é você. Música Eu não tinha mostrado pra vocês as crianças, ó. Estão ali de boa, Fábio. E olha outras criancinhas aqui, ó. Amiga, deixa eu mostrar eles brincando, amiga. Ó, a vovó pegou o nenenzinho pra poder brincar, mas ele e a Nina estão com grude. Eu acho que eles já estão namorando, tipo assim. Será? Será que eles se apaixonaram? Eu acho que sim. Olha isso, gente. Olha a posição, gente, pelo amor de Deus. Ô, Simba, ela é uma moça de família. Simba. Ei, aqui é só casando, meu filho. Simba, aqui é só casando, tá? Amiga, nós somos tradicionais. A gente gosta de tudo certinho, tá? Tem que pedir a mão dela, ok? Pra namorar. Depois colocar a aliança de compromisso. Depois o noivado. Depois o casamento, minha filha. Tá ótimo. Ô, Simba! Tá meio sozinha, cara. Gente, olha. Mas tá muito bonitinho. Tá muito bonitinho, gente. Eu tô brincando, mas eles estão muito fofos. Olha, olha. Gente, é muito pelo. Meu Deus. É tudo brincando, Fábio. É brincar de lutinha. Eles são tipo criancinha de menos de um aninho, que é só brincar. Não tem maldade, de verdade. Não tem maldade, gente. Pode ficar tranquila. Simba tem malícia. Simba tem oito meses. É, é só brincando. Só brincando. Olha o cookie. O cookie tem hora que vem, dá uma olhadinha, mas ele não tem pique pra aguentar os dois ali, não. O que é que é os dois, gente? Tem um pique que eu vou te falar. Eu queria ter, viu? Até essas crianças estão sem pique e esses cachorros estão com pique. Bora, meninada. Bora, meninada. Bora brincar. Gente, eu tô fazendo aqui agora. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Cozinhando batata pra fazer uma maionese, né? E a maionese é diferente, porque eu vou usar bacon. Que eu tô fritando ali atrás, ó. Cadê? Peraí, aqui, ó. Eu nunca vi maionese com bacon. Deve ser muito bom. É muito bom, gente. Aguardem. Esse aqui é muito boa. Milho verde, cheiro verde. Hum, delicioso. E aqui cozinho o feijãozinho. Cozinei não, né? Refoguei, porque eu usei o de lata, porque eu não tinha feijão normal, gente. Não deu tempo. Porque foi ou não foi, amiga? A gente não resolveu em cima da hora. Em cima da hora, gente. Ontem a gente resolveu. Eu tava vindo embora lá de Orlando. Era oito horas da noite da casa da Cris. E aí liguei pra elas. Ah, vem pra cá, mãe. Vem, já tá aqui, já, gente. Então foi assim, do nada. Em semana que vem, a Fabinha vai lá pra nossa casa. Sim, em sábado é aniversário? Sábado, nós vamos tá lá. A gente tá separado. É, gente, sábado. A Ana já vai fazer aniversário. Nós vamos tá lá celebrando mais um ano de vida. Amiguita! Não, não tem volta. Olha, então o ano que vem você tem que fazer um festão. Não, amiga, que festão, não. É festinha. Amiga, o ano que vem, porque é meio século. Amiga, olha, ontem o Rogério, esposo da Joelma, ele fez 50. Sério? Pelo festão? Não. Então, amiga. Nós fomos lá, ela não fez nada. Só fez um pastel, umas empadinhas. Eu fiz um pastel, um empadinho. E só foi a gente mesmo, só nós. Mas merece, cara. Merece, gente. Chegar em 50. Eu quero, se Deus quiser fazer 50, fazer um festão, amiga. Sabe como que eu quero fazer de 50? Pegar meus melhores amigos e fazer um cruzeiro. Eita! A família, os melhores amigos e um cruzeiro. Ai, delícia! Pensa um cruzeiro pro quem vai tá de cantor. Quem que é seu cantor? Ai, Gustavo Lima. Sim, mas sabia que tá tendo agora o... O Wesley Safadão. Safadão. Pensa, pode ser qualquer um desses. Nós lá... Nossa, ia ser um sonho. Gente, olha isso. Nossa, deve ser muito bom. Eu gostei de tiktok com o Jorge, porque o povo tá comendo assim. A Fábio é fofa, mas o Jorge é lindo, né? Ó! Ai, gente. Ele é lindo. E vocês dois são uma gracinha fazendo tiktok esses dois, gente. É muito fofo. Agora vamos lá brincar, criançada. Que vocês prometeram. Bora lá. Olha aí, gente. Amiga. Faz um... Deixa eu ver. Isso! Uau! Nossa, ficou bonito esse comerangue, hein? O Zé, você tá preparando a nossa picanha? Poli tá fazendo uma live no Facebook dela, gente. Que é Leandra e Poli Landim. Eita, tá no ponto, então. Vai, vai. Segue a Fabinha no Facebook, é Fabia Lopes. Fabia Lopes oficial e tá... Vai. Ah, carninha delícia. Tchau. Cuidado com essa faca, hein, meu filho? Vem cá. Tchau, gente. O almoço ficou pronto. A Ana tá se servindo. Eu coloquei pra mim já... Ah, eu esqueci de feijão. É, eu saberei que ficar bem. Ó, gente. Arroz, maionese. E o feijão que eu vou colocar daqui a pouco. Poli e a Fabi já estão comendo. Gostou. Ai, que bom. Obrigada. Josh. Segredinho da maionese, ó. Feliz. Ai, amiga, obrigada. Essa aí é um segredinho que eu guardo a sete chaves. Mas um dia eu te conto. Um dia eu te conto, tá? Pode pegar esse também? Claro. Ah, tá. Que tão chique. Não, amiga. Olha, é a mesma coisa. Mas é esse que nós estamos usando. É porque eu abri aqui, gente. E tá muito chique, assim. Essa gaveta de tabela, hein? É porque tá organizadinho, porque, né? Mas esse aqui é o pequeno, amiga. Pega o maior. Olha o detalhe aqui, gente, ó. Nossa, eu comprei ele por causa desse detalhe. E eu amo o talher pesado. Ele é lindo, né? Eu amei. Eu comprei no Walmart. Maravilhoso. Parabéns. É da Pioner Woman. Ah. Da marca daquela mulher lá que a gente adora. Tem muita coisa boa. Muita. Eu adoro. Eu também. Coisa de casa. Eu fico louca lá naquele Walmart. Meu Deus do céu. Ó, gente. Felipe tá aqui colocando. Eu vou lá agora mostrar pra vocês o Ozez lá fora com o Leandro. Ó, tá pronto lá dentro. Aqui também, ó. Vou deixar essas aqui em cima. Baixei o fogo. Vou levar mais essas duas aqui. Essa aqui é a maçã de peito? Essa é a maçã de peito. Que você tirou do papel alumínio? Exatamente. Será que ela vai ficar dura, não? Não, nós experimentamos. Ah, tá. Gente, ele, ó, resolveu hoje temperar a maçã de peito, enrolar no papel alumínio e assar aqui na churrasqueira. Você já cortou um pouquinho? Cortei. Esse aqui? Tem alguém com um beijo mole aí? Ah, meu Deus. Tá maravilhoso. O Leandro me assustou agora. Tá brincando. Nossa, ficou boa mesmo. Não, mas tá boa, tá boa. Então vamos lá. Dentro tá aqui. Gente, que delícia. Sério, tá muito gostosa. Gente, as crianças chegaram. Eles estavam no parque com o Nick. Nick levou eles. E chegaram aqui agora. E já estão aqui, ó. Encarando um bolo de chocolate que a minha seguidora linda, a Geisla, me deu ontem lá em Orlando e eu trouxe. E Geisla, olha aqui. Os meninos não viam a hora de atacar esse bolo. Eles voltaram do parque rapidinho só por causa desse bolo. E eles amam o bolo de chocolate. Muito obrigada, Geisla. Um beijo. Gente, vou colocar a foto da... Eu e a Geisla aqui pra vocês verem quem é ela. Beijo, Geisla. Muito obrigada. Gente, olha só. Preparei aqui a mesa pra gente poder fazer jogos de família hoje à noite. Então vamos começar agora. Já tô chamando o pessoal, gente, mas é difícil pra juntar esse bolo. Eles custam pra mim. Gente, vem! Ó, nós vamos começar agora. Fazer umas brincadeiras aqui bem legais. E eu vou estar compartilhando com vocês. Então, ó, vai começar agora. Ó, gente aí. Tô cida, hein. Eu quero ver todo mundo ali em lado. Ó, Boninho, contrata a Flávia Lopes, que ela é ótima. Ótima, Boninho, que eu boto o ódio. Mas tem no Jovem Aco em qual cor? Qualquer um, meu filho. Você que escolhe. Cada um que sua bolinha cair pra um lado, pega a sua própria bolinha, tá, gente? E mais velha, o Josh ou o Fábio? Eu, 24 dias mais velha. Josh, você se faz com a Fábio. Felipe, concentra. É só uma chance, é uma bolinha, hein? Ó, um, dois, três e... Vai, Felipe, sua vez. Vai, meu filho. Já. Vai, meu filho, vai, vai. Vai, Josh. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Vai, Niki. Oh, sim. Oh, que tá feliz. Vai, Flori. Nossa, agora. Nossa. Você só pensa, amiga. Vai, Niki, é tua vez, amiga. Eu mesmo quero ganhar o meu próprio dinheirinho. Vai lá. Rio de mim, Rio de mim. Vai, amiga. Lipe, vamos fazer a torcida, peraí. Lipe, 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 Lipe. Josh. Aí daqui a pouco está mais contínuo. Fábio, Fábio, Fábio. Meu Deus, que que dançou. Não, vou tratar de bola com a Fábio. Ah, Niki, Niki, Niki. Dá uma bolinha pra mim. É a bola rosa que tá dançando. É a bola rosa. Diga, é a bola rosa. Muita bolinha. Dá uma bolinha pra você. Onde é o meu look e ball? Não, não, não. Não, não. Errou. Nossa. Nossa. Errou. Tem 10 dólares aí? Tem 10 dólares ali Erra, erra, erra Dá uma boa garçada Vai amiga, você é depois do Leandro Você é depois do Leandro Vai gente, mais menos uma, vai Agora sou eu de novo, gente, eu já tenho um dólar Vamos ver Vamos lá Vai gente, eu já tenho um dólar É a última rodada, depois nós vamos para a próxima brincadeira Negócio que é organizado Parabéns, parabéns Nossa senhora Mãe, já vem aqui Tá muito feliz Obrigado Ah, valeu um pouco de erro Última rodada, depois do Tchana Meu Deus Eu sou muito boa Dá mais aí, amiga, de um em um, alguém queria ganhar um 10 Não Só tem mais um? É E se alguém acertar? Calma, tá, calma Meu jogo, minhas regras Gente, acabou minhas notas de um Então agora vai valer 5 dólares Vai Fabinha, vai, vamos ver se é certo Vamos ver se eu vou ganhar meu próprio 5 dólares Aí tá, agora a próxima é 10 Não, 5, eu tenho mais uma que 5, vai Quem é? Ganha você, Zé, 5 Dá 10 e vai sobrar pra mim Vai te tirar minha mão Tá passando por mim Não quero deixar você ganhar 10 Por isso que eu errei Gente, lembrando que eu já tenho 3 Então vamos lá Erra, 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 erra Ganhei 8, Pila Fui a ganhadora da noite Parabéns, gente Vamos agora nos preparar para a próxima Tem mais? Tem mais Então vamos começar a segunda brincadeira agora A primeira que derrubar o copo ganha 5 dólares Valendo Vai gente, quem derrubar primeiro Usem suas estratégias Rodada dos adultos Gente, agora a brincadeira é o seguinte Nós vamos enchendo a taça E o primeiro que derramar Que transbordar Vai perder Então vamos lá O que não vai aprender O que não vai aprender E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma